Oi! No dia 4 de junho tem a Maratona Enem, uma grande oportunidade para você já se preparar para essa prova. Para os alunos de oitavos e nonos anos, vai rolar o Prova Ano Fundamental. O pessoal dos primeiros e segundos anos faz a prova de treineiros. E para quem está no terceiro ano do médio ou no cursinho, vai rolar o Simulado Enem. Ah, alunos e não alunos do Singular podem fazer a prova. É só fazer sua inscrição em singular.com.br e fiquem atentos aos seus locais de prova. Estamos te esperando! Até lá! Legenda por Sônia Ruberti